É importante a gente valorizar o mainstream, mas tem que ter uma visão artística da parada. Com certeza. Pelo menos nas produções que eu puder ter um dedinho assim, puder ter uma influência, eu vou puxar para esse lado, sabe? A não ser que seja uma coisa assim, que a gente sabe que é para ser isso. É para ser mainstreamzão? Aquela mixagem mais chiclete mesmo, aquela coisa comprimidona e tal? Vamos nessa, é outra coisa. Mas no caso dessa coisa do Clube da Esquina, dos discos do Robertinho, o Robertinho tira meses para trabalhar no disco. É uma tranquilidade que às vezes aqui em Nova York a gente não conhece, né? Mas lá em Belo Horizonte, por exemplo, o cara tem o estúdio dele, ele faz no tempo que ele quer, ele consegue a grana de lei de incentivo, não sei o quê, e vai fazendo. E graças a Deus tem essas coisas de lei de incentivo, porque se for deixar tudo, pelo que ganha dinheiro mesmo, vai virar o quê? Só sertanejo no Brasil? Exatamente. Peraí, a cultura brasileira é mais do que isso. Tem um cara falando dessa onda de Tony Wharton, a gente falando dessa galera mais nova, que você deve conhecer, é o que eu amo de assistir ao vivo, é o Pedro Martins. O Pedro é pesado. Ele é muito bravo, bicho, eu assisti já... O Pedro é meio gênio. Meio? Pelo amor de Deus, cara. Eu acho maravilhoso. E aí tem muita essa onda, né, de fazer as melodias com a voz, né, também e tal. Muito nessa parada. E toca muito, né? Muito. Nossa, eu assisti ele no Crossroads. Ah, sim. Lá no... Foi em Dallas, no Texas. Foi animal, cara. Que legal. E o Daniel? Daniel. Ah, Daniel Santiago. Puta músico também. Foda. Foda, foda, foda. Foda.